Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ateliê Marci Araújo. Olha só o que eu trouxe pra vocês hoje. Mais um modelo de Max Laço. Que elegância esse laço, gente! Todo feito na fita de cetim. Ele fica muito lindo, né? No shih tzu, porque ele é um laço grande, é um Max Laço. Vai ficar muito elegante. Olha só que ideia legal, né? Então, vamos lá aprender como faz esse Max Laço. Nós vamos utilizar duas fitas de cetim número 9, do tamanho de 18 centímetros cada. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos usar a cola de tecido. Eu não recomendo a cola quente, porque senão vai ficar um pouco duro. Então, nós vamos pegar e fazer isso daqui, ó. Colar na beiradinha. Aí, nós vamos pegar a outra fita e vamos passar aqui por dentro e colar também aqui na beiradinha. Desse jeito aqui, olha. Então, vai ficar uma fita por dentro da outra. Aí, a gente espera secar normal. Aí, nós vamos fazer isso daqui, ó. Nós vamos juntar, ajeitar certinho, pra ficar desse jeito. Aí, nós vamos achar o meio. Nós vamos marcar o meio, pra gente poder passar a linha e a agulha aqui. Então, a gente dobra e ajeita o meio. Se vocês quiserem, pode estar marcando também com o alfinete aqui, pra ficar certinho no formato. Agora, nós vamos pegar a linha e a agulha e vamos passar aqui no meio que a gente marcou. Desse jeito aqui, olha. E agora, é só puxar. Aí, a gente puxa, dá as voltas. E aí, nós vamos colocar a borrachinha aqui atrás. Desse jeito aqui. Olha só que lindeza, gente. Que fica esse laço. Agora, nós vamos dobrar aqui, marcar. Porque nós vamos colocar uma fileirinha de strass. Então, a gente pega, corta uma fileirinha e vamos colar aqui. Agora, eu vou estar utilizando a cola quente, tá? Então, a gente passa um fiozinho de cola aqui. E põe o strass desse jeito. E faz do mesmo jeito do outro lado. Olha só que meigo, né? E agora, é só a gente colocar o enfeite aqui. Olha só que lindo, gente. Eu amei esse laço. Ficou muito chique, muito elegante. E vocês? O que vocês acharam? Gostaram desse modelo? Mais um modelo de Max Laço? Espero que tenham gostado. Vão lá. Deixa o like no nosso canal. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Vão lá. Obrigado.